Observar, escrever, pesquisar, ensinar, multiplicar. Na UFSM, elas são 1.460 docentes, 2.647 técnicas e 16.491 alunas. Um universo que luta por reconhecimento, que é resistência e inspiração, e está em constante evolução para fazer da ciência um espaço de excelência no nosso país. A TV Campus traz uma parte deste universo ao apresentar a trajetória de docentes da UFSM e todas as conexões que elas despertam entre as milhares de pesquisadoras que por aqui já passaram. Eu sou Paula e apresento a nova temporada do Elas na Ciência, que estreia no dia 26 de agosto, às 9 horas da noite. Vamos juntos descobrir mais histórias inspiradoras de mulheres da nossa universidade.